Dossier do caso Pavinato, um tiro no pé da Jovem Pan, mas ele é bolsonarista mesmo? Você sabe quem é o Pavinato? Você sabe quem ele é? Você sabe que várias vezes eu usei várias das falas do Pavinato no nosso canal porque eu o considero como um jurista, considero uma pessoa que tem um conhecimento da técnica legal no Brasil. Mas e na política? Ele pensa como você? Ele é bolsonarista como você? Ele defende o Bolsonaro? Em quem ele votou em 2022? Ele apoiou o Bolsonaro ou ele apoiou o Lula? Quem, na verdade, é o Pavinato? Porque o Pavinato foi injustiçado, foi mandado embora e nós vamos falar sobre isso, sobre a censura, sobre tudo isso. E isso é fato. Nós estamos aqui para defender todos os jornalistas. Ele pode ser de esquerda ou pode ser de direita. Um jornalista não pode ser censurado. Um jornalista não pode ser proibido de falar. Mas defender um jornalista de esquerda não quer dizer que eu apoie esse jornalista de esquerda. Defender um jornalista de direita pode ser que eu apoie também na ideologia dele. Mas nós somos conservadores e, como conservadores, nós temos princípios. E nossos princípios são pela liberdade. Então, lutamos pela liberdade tanto da direita quanto da esquerda. Mas nós temos que saber quem são essas pessoas. Então, a gente vai tentar explicar para você um pouco esse caso do Pavinato. Galera, se você é novo no canal, inscreva-se no canal, dá uma força para a gente aí. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas nos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Vamos alcançar o máximo de pessoas possível, porque, de repente, você está caindo numa armadilha e você nem sabe. Nós vamos discutir esse assunto que é importantíssimo. Se você quer ajudar a gente de alguma outra forma, você também pode se tornar um membro do nosso clube de membros, que está aí para todos vocês. Vamos ver, primeiramente, o que os senadores falaram sobre esse caso. Olha só que interessante os senadores indo e defendendo essa causa. Concordo plenamente com eles, porque um jornalista não pode ser censurado. Nenhuma pessoa tem que ser censurada, muito menos um jornalista. Vamos lá. Um jornalista Pavinato, que foi demitido da JVNPAN, porque foi instado a pedir desculpas no ar a um desembargador que soltou um pedófilo com o argumento do advogado de que a menina de 13 anos já era prostituta. O Estatuto, as leis no Brasil, diz que até 18 é uma criança. E não importa se foi sexo consensual, importa é que é estupro de vulnerável. E o Pavinato, além de ser um sujeito cristão, conservador, defensor da família e das crianças, tem um conhecimento profundíssimo jurídico, e isso pode causar muita inveja. Vai aqui o meu repúdio. Assim, quando censuraram a JVNPAN, eu me levantei e vou me levantar sempre em defesa do jornalismo e do jornalista, da liberdade de expressão. Mas o Pavinato tem sido um arauto. E aqui, Pavinato, você tem a minha solidariedade, dos meus companheiros, a solidariedade do senador Girão e tantos outros que querem viver num país onde você tem liberdade. O amanheceu hoje surpreendido com essa notícia de um veículo independente, que é admirado pelo povo brasileiro, com décadas de trabalho pela liberdade de expressão, que nós aqui nos levantamos muitas vezes, junto com outros colegas, para defender a imprensa brasileira e sermos contra a censura que tem tomado conta do país, nesse momento, infelizmente. Quem é conservador, quem é de direita, está sofrendo uma perseguição implacável. E foi uma surpresa muito grande ver um jornalista jovem, brilhante, corajoso, ousado ter sido demitido por sua opinião. Ter que se retratar de algo que são princípios e valores dele, que ele prega há muito tempo e que ele citou o fato. Então, isso é muito preocupante e fica uma marca muito ruim, não apenas para a emissora, mas para todo o país. Minha solidariedade ao jornalista Tiago Pavinato. Então, certamente, foi um tiro no pé da Jovem Pan. Nós sabemos que a Jovem Pan, eles contrataram alguns advogados que faziam parte do sistema do Lula. e a grande verdade é que tudo parece que se apresentaram, foram se aproximar ao governo Lula porque precisam de verbas. Basicamente isso. Ou seja, tudo indica que a Jovem Pan se vendeu. E cada vez fica mais claro para cada um de nós. Quem acredita que a Jovem Pan se vendeu, bota duas mãozinhas aí. Quem é que acredita que foi um grande tiro no pé da Jovem Pan, bota duas mãozinhas aí. Então, até aqui, eu concordo com tudo. Nós temos que lutar contra essa censura. Nós somos pró-liberdades. Mas o que nós temos que olhar daqui é o seguinte. O Pavinato, ele é um conservador? O Pavinato é um bolsonarista? O Pavinato, politicamente, ele pensa como você? Ah, mas Fábio, em vários programas o Pavinato tem criticado o Lula. Bom, para criticar o Lula, você precisa ter mais de dois neurônios. Qualquer pessoa que não sofreu por uma lavagem cerebral ou não está recebendo dinheiro para falar bem do Lula, eles irão criticar o Lula. Então, até mesmo o seu inimigo, adversário político, se ele tiver mais de dois neurônios e não for comprado, não estiver no bolso do PT, ele vai criticar o Lula. Porque é impossível não criticar o Lula. É impossível. Porque o Lula é isso que você está vendo. Ódio, aproximação ao comunismo, é um fascista, ele quer extirpar o bolsonarismo do Brasil, todas essas coisas que ele vem falando. Então, a gente tem que entender. O problema que eu tenho aqui é que o povo brasileiro é muito facilmente enganado. Olha quantas pessoas que votaram por Lula pensando que iam receber picanha. Olha quantas pessoas que votaram por Lula pensando que iam receber cerveja. Bolsa Família. Tudo isso, o preço está aumentando e as Bolsas Família diminuindo. Pessoas são enganadas. Mas também tem muitos bolsonaristas que eles são enganados. Eles abraçam qualquer pessoa que por um minuto ele aparenta ser bolsonarista. Vamos ver o que o Augusto Nunes falou aqui. Vamos lá. Falta aos jornalistas aí, de modo geral, 11 em cada 10, com exceção dos que estão aqui presentes e dos que vocês sabem, que eu incluiria. Aqui eu estou brincando com esse 11 contra 10. Mas você pode fazer essa cotagem na própria Jovem Pan. Eu estendo uma solidariedade que nós não recebemos. Nós não recebemos. Nós, eu digo, os que foram vítimas de fake news, como eles gostam de dizer, como, por exemplo, ser tratados como extremistas. Ninguém no quadro de jornalistas da Jovem Pan chiou. Ninguém. Não chiaram, inclusive, os que estão sofrendo agora o mesmo tipo de ação. O que o Augusto Nunes está dizendo aqui é o seguinte, que quando ele foi demitido, quando o Fiúza, quando o Constantino, quando o Paulo Figueiredo, quando essas pessoas foram demitidas, nós não vimos a manifestação para essas pessoas. Nós não vimos outros jornalistas, aqui lhe apontando ao pavernato, não fez grande briga por eles. Quer dizer, eles foram taxados como extremistas. Eu nunca vi nada de extremo no Augusto. Nunca vi. Você já viram alguma coisa extrema no nosso mestre, o nosso mestre jornalista? Não, nunca vi. Você já viu alguma coisa de extremismo na Ana Paula? Alguma coisa de extremismo no Paulo Figueiredo? Extremismo naquela menina cubana lá, que eu esqueci o nome dela? Nunca vi nada de extremismo. Eles nunca fizeram absolutamente nada. O extremismo da direita é apontar as coisas erradas do Lula. Tudo que você critica o Lula, eles te chamam de extremistas. Então, o que o Augusto Nunes está dizendo aqui é o seguinte, é que, quando ele foi mandado embora, nós não vimos essa comoção. E as pessoas que hoje estão sendo mandadas embora, eles estão comovidos. Mas, por exemplo, você lembra quando o Monarca foi cancelado? E aí, ele começou a chorar e todas as pessoas começaram a tentar ajudá-lo? Porque temos que ajudá-lo. Porque somos contra a censura. Somos contra essas autoridades que vão arrancando o poder do indivíduo. Mas, nós sabemos que o Monarca não votou para o Bolsonaro. Nós sabemos que o Monarca foi contra o Bolsonaro. Nós sabemos disso. Então, não adianta ele vir agora querer que bolsonarista o apoie como se uma injustiça acontecendo. Sim, é justiça, mas você votou para o Lula ou não votou, que é a mesma coisa. Então, o que acontece? É isso que Augusto Nunes está falando e vocês têm que entender. Eles estavam querendo censurar o PCO e nós lutamos para não censura contra o PCO. Ainda que eles são partido comunista, partido socialista, nós não queremos a censura deles. mas não quer dizer que eu venha apoiar o PCO. Já usei vídeos da liderança do PCO aqui, mas eu não vou apoiar nunca o PCO. E quem é o pavinato? Como eu falei para vocês, como advogado sensacional, como jurista sensacional, eu sempre assisti o pavinato para pegar as questões jurídicas, técnicas que o pavinato tem. Mas, quem é o pavinato na política? Bom, eu vou ter que mostrar algumas coisas aqui que você não vai gostar muito. Olha isso aqui. Quem é o pavinato? Vamos lá, a verdade agora. E não vou falar muito, isso aqui são 22 minutos só. Fundador do MBL declara voto em Lula em 2022. Tiago Pavinato, um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, MBL, disse nessa quarta-feira, dia 31, que, apesar de nunca ter votado no PT, considera votar em Lula nas eleições de 2022. Só não votarei nele se duas situações improváveis acontecerem, Tema ou FHC candidatos, disse o advogado no Twitter. Olha aqui, o Twitter. Nunca gostei pessoalmente e politicamente do Lula, nem quando advoguei para a família Lula da Silva. Nunca votei no PT e continuo não gostando do Lula, mas já declaro meu voto ano que vem Lula. Só não votarei nele se duas situações improváveis acontecerem, Temer ou FHC candidatos, escreveu Pavinato nas redes sociais. Então, o Pavinato, ele é do MBL, ou seja, a direita limpinha, aquele pessoal ali do, do, né, o Kim Kataguiri, aquela galera ali, e ele apoiou o Lula. Ele disse que a única coisa de não votar no Lula seria se caso o FHC e no caso o Temer fosse candidato. Entenda isso aqui. Isso contra o presidente Bolsonaro. Vamos botar mais uma matéria aqui. Essa matéria aqui, ela saiu, essa aqui é da Gazeta, né, da Gazeta. Ah, Fábio, isso é fake news. Tá bom. Gazeta Brasil. Não quer acreditar? Não acredite. Cada um acredita no que quiser acreditar. Eu tô aqui só pra mostrar as matérias e mostrar a fonte. Olha isso aqui. Isso aqui é da Carta Capital e eles pegaram uma matéria da Folha de São Paulo. Advogado vai ao Ministério Público contra Bolsonaro por declaração homofóbica. Por determinação do STF, homofobia e transfobia devem ser enquadradas na lei de racismo até a matéria de legislação específica. O advogado Tiago Pavinato, doutor pela Faculdade de Direito da USP, recorreu ao Ministério Público Federal requerendo a ação penal contra o presidente Bolsonaro e a rádio Jovem Pan por declarações homofóbicas durante a entrevista na quarta-feira, dia 21. As informações são do painel da Folha de São Paulo. Tua matéria é da Folha de São Paulo. Na ocasião, um dos funcionários da emissora disse ter tomado papapapá ao ser infectado papapapá. O remédio é ineficaz contra a doença, embora defendido por Bolsonaro. Após a fala, o presidente respondeu cuidado plá 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 mata plá plá plá. Não vou ler aqui porque você sabe que isso aqui pode dar problema no canal, mas você, não sei se você vai conseguir ver as palavras aqui, eu vou colocar depois lá no nosso nosso grupo para você poder assistir melhor. Aqui eu vou tentar aumentar para você ver e eu não precise falar as palavras. Pronto. Vamos ver aqui, aumentei agora. Aqui, talvez você consiga ler comigo agora. Está vendo? Aumentei aqui, você consegue ler agora comigo. Aqui, após a fala o presidente respondeu cuidado aqui, plá 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 aquela palavrinha que a gente não pode falar no dia de hoje e o presidente usou essas palavras aqui. Tome cuidado. O advogado que se apresenta na peça também como comunicador e, aí ele botou a palavra aqui, destacou, em mais uma demonstração de desprezo à solenidade do cargo que ocupa, fez uma de suas famosas brincadeiras com o apresentador, uma ironia que Conduto foi incapaz de ocultar sua natureza agressiva e criminosa. Então, o Tiago Pavinatos chama o Bolsonaro de ter uma natureza agressiva e criminosa por determinação do Supremo Federal, homofobia e transfobia devem ser enquadradas na lei de racismo até que o Congresso aprove uma legislação específica. Então, você vê aqui que, nesse caso, de acordo com a Carta Capital e a Folha de São Paulo, o advogado Tiago Pavinatos entrou na justiça contra o Bolsonaro dizendo que o Bolsonaro tinha sido homofóbico. E aí, na outra matéria que a gente pode ler para você ver que não é uma matéria isolada, tem vários outros lugares, por exemplo, aqui, ela fala isso aqui, advogado fundador do MBL declara voto em Lula, ou seja, ele não é a favor dessas falas, ele viu que o Bolsonaro faz umas brincadeiras que ele é contra, e aí, ele declarou o voto ao Lula. E aqui, é a mesma matéria da Gazeta do Povo, só em outro lugar. Advogado paulista, Tiago Pavinatos, membro fundador do MBL, declarou voto em Lula. Nunca gostei pessoalmente da política do Lula, nem quando advoguei para a família Lula da Silva, escreveu em suas redes. Nunca votei no PT, continuo não gostando do Lula, mas já declaro meu voto do ano que vem em Lula. Bom, pessoal, isso aqui é o que eu quero e queria falar com vocês. Nós temos que entender o que são as coisas. Pavinatos, ele saiu da Jovem Pan, ou seja, foi expulso, basicamente, da Jovem Pan, e no dia seguinte, ele já tinha um podcast todo armado. Então, o que que indica isso? É claro que o Pavinatos não simplesmente saiu, ele já estava se preparando para sair. Ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito inteligente, sabe o que faz, ele tentou entrar para a política, não conseguiu, ele foi um fracasso na política junto com o MBL, então ele tenta se aproximar ao bolsonarismo para ganhar essa força que existe no bolsonarismo. Ele tinha um canal com 15 mil pessoas, com essa demissão da Jovem Pan, ele já tinha preparado, já estava tudo certo para fazer uma live, já tem estudo, tudo, e em um dia ele já passou de mais de 400 mil inscritos. Imagina, o nosso canal, nós estamos aqui há três anos lutando pela direita no Brasil e nós não chegamos ainda a 300 mil. Ele chegou a 400 mil em um dia. E o problema é que as pessoas estão indo em direção a uma pessoa e eles não entendem qual é a ideologia. O Pavinato não é um conservador, ele é um liberal do MBL, sempre apoiou o MBL, nunca criticou o MBL, e ele é um grande crítico do Lula e do Bolsonaro. Ele não gosta do Lula, mas ele tampouco gosta do Bolsonaro. Agora, ele tem que se fazer gostar do Bolsonaro para ganhar você, ganhar o seu voto, ganhar a sua confiança e poder futuramente voltar à política e ganhar um cargo político que hoje ele não consegue ganhar. Ele tentou, eu acho que era para vereador, se eu não estou enganado, conseguiu 3 mil votos, ou seja, não conseguiu ganhar com nada. Então, ele teve que mudar a estratégia, mas os fatos estão colocados nas matérias, é só você procurar. Eu poderia fazer um dossiê de uma hora e nós iríamos desvendar várias coisas que vocês não sabem. Então, Fábio, qual é o negócio? O negócio, nós temos que apoiá-lo nessa situação porque ele está sendo injustiçado. Mas isso não quer dizer que eu entre nesse jogo sem saber quem ele é. Saiba quem ele é. Eu continuo achando que ele é uma grande pessoa como na questão jurídica, nas questões técnicas, mas em sua política eu ainda acho que ele está do lado errado da política, ele é da direita limpinha, ele não apoiaria Bolsonaro para 2026, ele não seria bolsonarista, nunca foi bolsonarista, nunca será bolsonarista. Ainda que essas pessoas como o Monarca e ele e vários outros do MBL que ajudaram o Lula a estar hoje no poder, essas pessoas, muitas delas nunca conseguem acordar. Eles continuam com essa cabeça de que ah não, é que eu votei para o Lula porque eu não queria mais o Bolsonaro. Eu não gosto do Lula, mas eu não gosto do Bolsonaro também, então eu prefiro o Lula que o Bolsonaro. É essa a visão que era do Pavinado. Então você coloca o pé no chão, não entre, não caia nessa armadilha, porque depois, como eu te alertei sobre a Ana Priscila, como eu te alertei sobre Peppa Pig, sobre o Frota, sobre várias dessas pessoas. Eu lembro quando um jogador de vôlei, qualquer coisinha que acontece hoje no Brasil e as pessoas sentem que o cara ele foi, aconteceu isso ou aquilo, as pessoas vão, entram no canal da pessoa. Aí você olha assim e fala, cara, você sabe o que você está fazendo? Você já leu para saber em quem ele votou? você já pensou quem essa pessoa é? Já pensou se amanhã o líder do PCO ele é injustiçado? A gente critica a injustiça, mas aí todo mundo, todo bolsonarista vai começar a segui-lo? Vai começar a segui-lo? Vai começar a apoiá-lo? Vai começar a estar do lado dele? Cara, aí depois a pessoa se sente traída. Aí depois a pessoa diz que foi um infiltrado. não é infiltrado. O Pavinato não é um infiltrado. Ele é um liberal, ele não é um conservador, ele nunca gostou do Bolsonaro, ele nunca gostou do Lula e essa é a visão. Mas entre Lula e Bolsonaro, ele apoiou o Lula. Então você aí já é tudo que você precisa saber. É tudo que você precisa saber. Agora, faz aquilo que você achar melhor. mas quando você fizer, não diga que não foi avisado. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida e que você tenha grandes resultados. Tchau, tchau. Te vejo amanhã. Lembrando a você que todos os vídeos são de 22 minutos. Tchau, tchau.